Aqui metade da cava, que deu 22, comprimento da manga 16, e aqui um décimo do busto 12, e aqui o punho 18, metade do punho, e com esses quatro pontinhos eu corto essa manga, uma manga comum, da manga comum eu faço a manga godê, fica aí pra vocês verem. E aqui eu dobrei em quatro partes, vou cortar as duas mangas junto, e vou posicionar o molde na dobra do tecido. E aqui eu tiro um centímetro na parte da frente, Fico mais baixa a parte da frente, E vou tirar aqui cinco centímetros nesse molde, que vai ser de duas mangas. E eu também dobrei aqui em quatro partes, vou cortar as duas juntas. Eu tenho que posicionar a manga ali na dobra do tecido, pra não ter costura aqui na lateral dela. Vou unir aqui as duas partes, que é uma mais curta e uma maior. Vou passar um ponto de franzir. Se você gosta da costura, se inscreva aí no canal, você recebe mais dicas de costura e me ajuda. Eu vou fechar a manga aqui, e o próximo vídeo, vou deixar na descrição aqui, próximo vídeo eu vou fazer a blusa e pregar essa manga. Se você tiver interesse, dá uma olhada no link que está na descrição desse vídeo.